Nos próximos três meses, os diretores internacionais vão trabalhar com 25 regionais em Portugal e 11 regionais na Europa. Nesses seminários iremos ajudar a desenvolver os vários departamentos da Igreja. O Departamento de Jovens e Louvor vão juntos trabalhar com todas as regionais. Espero por todos os jovens que fazem parte deste departamento, desde os diretores a todos os jovens da Igreja. Também espero pelos grupos de louvor, diretores, líderes, músicos, cantores, técnicos, professores e alunos da Escola de Música. Veja os locais e horários. O Departamento de Grupos Familiares e Retenção vão juntos trabalhar com todas as regionais. Espero por si que é diretor, líder de bloco, líder da área, líder e co-líder do grupo familiar. Também espero você, diretor, e também todos os envolvidos na retenção. Veja agora os locais e horários. O Departamento de Homens e Mulheres de Negócios, juntamente com a Intercessão, vão trabalhar com todas as regionais. Espero por si que é diretor, mas não apenas por si, conto com todos os empresários da sua regional. Também espero por si, você que faz parte da Intercessão. Confira os locais e os horários. Mais informações no site igrejamana.com Esperamos por si!